uma taça de champanhe né para se quiser tá ali na pia colocar uma maleta preta aqui para jogo maleta preta tipo assim cara tô ocupado precisava sair rapidamente então tem uma maleta preta aí que a qualquer momento não sei que mano que quadro que é esse que eu comprei tá tá faltando alguma parada aqui velho uma parada interativa aqui com o pessoal que tá na casa o pessoal tá todo mundo assim uma não tem nada na casa não é possível lançar aqui uma uma um sofá de couro grande não tem como e não tá com esse sofá de couro grande aqui ó do nada nem tô fazendo nada mesmo tá com essa mesa de centro de vidro aqui para o pessoal ficar mais à vontade né isso é coloca uma estante de madeira aqui quando essa estante de madeira vai ficar nada a ver cara até agora pessoal notas para casa vamos lá só com vocês nota para casa no dois um dois e pode falar vocês não entendem nada de casa mesmo né velho dá para ver que a galera tá muito atrasada ainda em relação a mais que porra é essa meu amigo que que é isso aqui cara o que que é isso aqui mano puf moderno esse puf moderno vai ficar aqui ó beleza só de outro puf moderno nesse deixa eu ver opa aqui vai ser meu quarto qual que é a cama mais king premium é isso pode comprar duas peraí duas isso é bandeja de bebida assim por favor o que mais esse aqui eu já comprei esse aqui não um vaso sempre bom um vaso o dois são mitite me ver dois são mitite o quadro vermelho grande coloca dois aí na conta e na iluminação luminária de chão moderna e ver quatro dessa vou espalhar pela casa inventário o que que eu fiz aqui uma loja zerei carrinho todo caraca mano o quarto cama king gold é tem hora que aparecimos tem hora que não aparece olha olha banheiro me vê uma pia que eu acho que vai precisar lá vaso sanitário pia porcaria pia porcelana quer dizer e a cafeteira moderna também e e e e e decorações coloca um já esqueci que eu tinha pegado vei caixa de som moderna pode colocar um vaso de planos de samambora let's go iluminação aquele lá que a gente tinha combinado quatro perfeito pode colocar tudo no carrinho oh 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 let's go e seja bem vindo ao meu quarto isso aqui é um lugarzinho humilde que eu durmo se é que você me entende o que? você nunca deitou com ninguém? vem cá deite aqui prazer ninguém como assim? não calma tá em casa pô comprei só uma cama só uma cama quarto colocar fudeu tá tudo meio doidão ficou tudo torto ai 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 mano eu já to cansado vei esse negócio de ficar fazendo bagulho de casa aqui é foda tá no t sims é ou se um cara der em cima de mim você gostaria de saber? s ou n qual que é a resposta perfeita pra esse tipo de pergunta? nunca cheguei nessa parte não dá pra colocar a pia mano não dá pra colocar a pia vei vou mexer nesse banheiro não banheiro difícil pra caramba opa vaso sanitário vou colocar tá no banheiro a gente sabe que até mesmo as gatinhas cagam né? então não tem essa coloca um vasinho ai pra ela parecendo um pinico e aí nossa eu gosto de café? tem café aqui na cama não 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 isso aqui não dá que já pedi demais não que nem pô comprei esse bagulho aqui vou colocar isso aqui aonde? opa meu deus do nada achei o lugar perfeito olha ai mesa interativa que vai chamar isso aqui somzinho pra quando quiser uma resenha né? somzinho pra quando quiser uma resenha né? já era acabei essa é minha casa ah ah tudo bem chega aqui deixa eu te apresentar minha casa então esse aqui é o tapete esse aqui é uns enfeitinhos esse aqui é onde eu tenho meu é... estúdio sim sim obrigado pessoal vocês são minha primeira visita quer um champanhezinho alguma coisa? não né? vou convidar você a se levantar por favor e sair pela porta da frente o que? roleta os três é mole mano? roleta roleta é por aqui a saída ó ó vim aqui isso direitinho ali pelo meu deus vou ter que manchar de sangue minha primeira casa Jesus e aí? como é que vai ser meu amigo? como é que vai ser caralho? como é que vai ser? como é que vocês entraram aqui porra? e aí? e aí? que tu? vou ter que colocar alguma coisa aqui pra esses caras aqui cara como é que esse cara entrou dentro da casa mano? pô é porque eu tô achando que minha casa só tem... só tem sofá mano minha casa? e aí? 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 e... e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? Opa, conjunto de facas é bom Esse aqui também é pra comprar Telefone digital ninguém usa mais hoje em dia Tá ótimo Nossa, tinha um tanto de opção pro lado Baú Qual que é o melhor? Esse aqui, né? 100kg? 200kg 100kg, eu acho Pra comprar 5 Não tem dinheiro pra isso 2 Quanto que eu tenho de dinheiro agora, hein? Na conta 1 milhão Meu Deus, gastei tudo, véi Tá, a cafeteira ficou aqui Ó, coube direitinho, véi Eu não tô nem vendo Tchau, tchau, tchau Quantas baguncinhas temos? Duas, né? Vai ser meu disco de ouro Capacidade máxima de quadro de disco de ouro atingido Um disco de ouro só que pode ter? 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 Perfeito Meus cofrezinhos estão aqui Meus baús, minhas paradas Já coloco isso aqui Porque já venceu Já coloco isso aqui também E essa é a minha casa Perfeitinha, bonitinha Entendi Não quer dizer que você ganhou a guerra Então, você cumpriu o seu papel Ei, então vou ter que te dar um presente Agora Joga no meu peito Oi Corona, desde aqui se quiser encontrar Eu tô nessa lock Nossa, só vi agora Tá aí ainda Eu vou te avisar Se contando com os shakes Estariam 130 Cada um em uma guerra O kit tá saindo por volta de 960 mil Ou seja, quase uns 30k Já que não quis responder Vou falar por mensagem Essa é a primeira informação Que você roubou uma casa do seu patrão Acho que o nome era Bolt E vieram me perguntar Que era o Tablet Chegaria antes de segunda E que todas as cidades Estão querendo pegar você E quem participou Eita porra O que? Como assim? Não, mas tá tudo bem, né? Pelo menos você já superou, né, Kono? Tá tudo jóia Deve ser por isso que ontem a Tsuki Não queria nem olhar pra minha cara No restaurante, né? Né? A gente acabou Você veio com um papo De que queria ficar Não sei o que E que se me visse com alguém Não ia gostar, né? Tudo jóia Inclusive, eu preciso conversar com você Sobre uma coisa depois Quando você tiver tempo Peraí, 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 peraí Que papo é isso? Eu não sei de nada Se você quer conversar comigo Coisas boas ou ruins Porque dependendo Eu posso estar disponível Ou indisponível, hein? Porque assim, né? A gente tem que conversar Numa boa A gente sempre se deu tão bem Que o que aconteceu? Papo é esse, meu amigo Valentina ainda tá namorando Com esse carrentão ainda? Catarrento Cara, Valentina tá pela cidade, é? Eu espero de você, meu amigo Tô duro Sempre brothers, meu amigo Tensa não As pessoas pra assumir a Carriu Porque ninguém queria ir lá Trocar ideia com nós Fala, mano Tode Fala aí, ô chefe Beleza? Onde você tá, meu irmão? Tô bem Ô, não sei se tu sabe Mas tu marcou a reunião Ah Com quem? Com a galera nossa? É, então A gente tá aqui E aí eu queria te perguntar Se só meia hora É com o relógio parado Porque ela já tá aqui Há duas horas e meia Um minuto, pai Um minuto eu tô chegando Tá, um minuto Para o fim do mundo Beleza Então você aguarde, hein, chefe Beleza, valeu, amigo Adeus, beijo Cara, agora a casa Tá igual do Batman Simplesmente eu entro na casa Tenho garagem Tenho tudo Só eu que tenho a chave Tranquilinho Sei que não posso ser roubado Ó Nave na garagem Ô, quem pegou Zé que tornei Ô, Brasil Vem dentro daqui Na gala Ô, meu O que você pensava, meu, meu? Tô chegando na gala Que chega agora, galera Eu vou aqui na rua de baixo Ah, Zé que pegou? Não, não sei eu não Não sei eu não Pode ir lá, pode ir lá buscar ele Eu vou aqui na rua de baixo Eu já voltei Let's go Let's go Let it go I don't want you Let you Let you Let you Let it go Let it go Ai, meu carro novo Meu Deus Meu carro novo, meu Quer dizer, mas isso é mudança Você não entra Não, às vezes pode mudar o jeito, entendeu? Tá estranho Não Você não precisa ser falsa Você pode mudar Nossa, foi mal Nem Einstein pensou tanto assim, tio Mano, você tá batendo no meu carro, bicho E ainda a gente botou até um... Pra eles, foi nove horas Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém Fala, pessoal Pelo amor de Deus A gente só fica com ela O dia inteiro, chefe E aí, galera 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 Ela ainda falou Ela ainda falou Que ela come só de luz em duas horas Dos nossos presos Não vai conseguir, tá? Eles tomaram 300 meses Por quê? 300 meses Do nada Eles nem fizeram nada Eu tava fazendo uma volta aqui de bicicleta no quarteirão Salvou Você me salvou Mano, tem uma vez que a Kino tá comendo Mano, tem uma vez Toda vez ela tá comendo, véi É o dia inteiro, cara Certo, Madrai Mais outro Mandrake Cê é louco Cara, deixa o cara É o outro vício, pai É o vício Cara, essa é a roda mais torta que eu já vi da minha vida, mano Mano Essa mensagem aqui, socorro Bom dia O Mad me mandou um novo Você que não é meu novo, não Você tá falando O Mad na brisa O Mad Você é louco, pô Mas olha o Sparro, tu vai ficar O Namorado não, pô Mas é porque vai bem gente Não olha o namorado não Não pediu em namoro Tu vai Ih, tá de carro aí? Não Me dá um abraço só Que isso, cara Sazora é um idoso Boa, velho Sazora tá no fim da vida aqui Galera Calma aí Entrosamento aí, entrosamento E aí, chefe Como que você se toca? E aí, chefe E aí, chefe Mano Fala, chefe Fala, chefe Pessoal Fiquem acanhados Não tem nada Gostaria Será que falta mais alguém? Falta mais alguém? Falta mais alguém? Volta Eu acho que é o pessoal da prisão só É verdade Pega o meu carro, velho Você trouxe maconha? Fila. Se quiser, é MPJL Tem uma pra você? Você é louco Fica muito maculhão Você tem que me chamar? Fica muito maculhão Fica muito maculhão Fica muito maculhão Ô, chefe Qual é o motivo da reunião? Você tem algo pra falar pra gente? Não, não Chamei vocês aqui só pra ver sua cara, ninja Ai, acabou até tirar a máscara Nossa Nossa Vai lá na frente dele Ok Ele está na estajemizada aqui no hospital Ele ensaiou isso Pra mostrar pra você De algum jeito ele tá tentando Pergunta burra também né Ninja Pelo amor de Deus meu amigo Burro, você demora duas horas pra vir tio Pelo amor de Deus Tem outros aí também Mas eu não sei Ele nem lembrava Isso aí é louco Ô Dedé Vai dar um fogo Ô Neymar Tá há quanto tempo aí meu amigo É, já saí de coisa aqui da cadeia Agora é só chegar aí Na Itadiel Tamo indo Mano É isso, Kim Tu não viu não o que ele fez? Ó, ó, ó Ia pra apagar os rabos no fogo aqui Os fogos no rabo Mano Agora eu tô assim agora Galera É assim Apaga o teu equim O Brasil, tu tá namorando, hein Brasil O Brasil Tá namorando, hein Tá namorando, hein Brasil Tá lá ali com a Xuxa Exatamente Tá lá ali com a Xuxa Tá lá ali Quem sai de família pode falar Brasil tá fazendo dark os caralho Mentira Ele tá Ele tá Chega É louca, miada Não, não, não Calma, calma Saiu da roda Já conta Ó, ó Vai pro meio da roda 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 Ó, a gente tava lá, né De carro Ele foi pro hospital Aí ele pediu pra um cara desconhecido Me dar carona Que ele ia gadar Uma menina lá No meio da tarde Tá ligado Então ele me deixou abandonada no hospital Pra ir gadar Primeiramente tava de carona Largou Ah, eu tenho uma coisa Vai, vai, vai Eu tenho uma coisa aqui, galera Esses dias Tinha um monte de gente na rádio O Brasil disse que ia dormir Eu fui lá na Eclipse Ele tava com a mina dele gadando Cara Porque eu fui dormir Eu fui dormir Ela tava lá, pô O Brasil que eu conhecia Não negava a ação E ele negou um carro forte Pra vender drogas Verdade, verdade Não tava não Teve um negócio hoje também, mano Se liga Eu não queria falar do Alvaro Porque ele não tá aqui Pra se defender Mas a minha filha Só me me contou Que o Brasil perguntou pra ela Se por um acaso Pegaria muito mal E ele se conhecer melhor Que louco O cara tá sem freio E tá traindo também Muito, mano Eu acho que isso daí é relacionamento Que todo mundo Tipo assim, eu acho que o Brasil Ela deu o buff pro Miquel Desse dia pra trás Como? Esses dias ela tava com o Psy Também Que aí? Se eu for falar aqui, mano Eu... Fique quieto aí, meu Brasil Não quer amar só uma mulher Tu quer amar todas, né Brasil Pra que amar uma só Você pode amar todas É, tu quer que o seu trono É da mulher também, né É você, né É, galera Eu... O Brasil gosta Dá a mão da mulher do Brasil Rapaziada O Brasil tá prendendo O que é isso? Alguém peidou aqui nessa porra Quem peidou? Quem peidou aqui? Que porra é essa? Quem peidou? Cara, quem peidou nessa porra? Meu Deus Quem peidou nessa porra? Mendoa, cara Caralho, Brasil Que porra é essa? Boa, boa Boa, mandou bem Presenta com o Franch Oi? Digê, mano Tiraram o dia pra falar de mim, né O pior é que a Digi Ela tem um ponto muito forte Que você pega intimidade com a pessoa Fodeu, né, mano É só assunto, nada a ver Outro dia a Digi tava lá O cara falou que pegaram a Digi Na minha frente Eu fiquei tão sem graça Calabouço, meia-doite O calabouço Chamou ela de calabouço E rasgar o vestido dela no dente Os caralhos Os caralhos Ah, essa aí Eu lembro Não é meme, não é meme Pior que aconteceu Cara, pior que ele tá Ele me mandou uma mensagem aqui Que eu não vou nem ler, velho Se eu ler pra vocês Eu não vou orar de ver Permite Permite, senhor 21h10 da noite Busquei Mas tem criança na roda aí também Exatamente Alguém buscou Ah, é verdade, galera É verdade, galera Vou buscar Virão sempre consciente É meu pai É verdade, gente Tem criança na roda O samurai tá aí Agora tem o Little Rush também Vou começar a reunião aqui Pra já agilizar Enquanto o Gordinho e o Dedé Chega daqui a pouco Vai por mim Primeiro, parabenizar vocês Por ontem, né Ontem foi um dia Que o coletivo individual Com certeza Destacaram muitos Muitos aqui Que tá nessa roda aqui Rapaziada Amassou Parabéns especial Também pro samurai Que fez a A bela de uma Baraba Mas de resto Todo mundo aí, mano A gente conseguiu É Sair de uma desvantagem Voltar pra Dentro do negócio Consciente Conversando todo mundo Então assim São dias que tá Todo mundo um criticando O outro Aquela coisa toda Mas eu tô de cara Com o desempenho de vocês Então parabéns Pra todo mundo aqui O que vocês fizeram ontem Foi absurdo Tô de cara De verdade Muito foda O ponto dois É que graças a todo mundo aqui Que também tá trabalhando Se dedicando diariamente É São por vocês Que eu tenho uma conquista Que eu tenho que dividir aqui Que vai ser Uma conquista minha Graças ao trabalho de vocês Eu comprei uma mansão Foda pra mim Obrigado a todo mundo Você tá de palhaçada Tá de palhaçada A chave dessa casa aí A chave dessa casa aí A hora do rock'n'roll Esse é o filho da rock'n'roll O magrinho me deu pra Eu tenho que fazer festa em muquife Eu sei comprando mansão Beleza Eu tenho que fazer uma roupa Faz um ano Quando o pessoal falou Aquela mensagem Matando pra pagar a meta Me matando Eu gosto de verdade Fazendo rota demais 200 mil de luta Eu vou pegar essa evolução De vocês mano Que eu pude hoje Ter uma mansão bizarra Pra eu fazer o que eu quiser Lá agora Então continuem batendo as metas Por favor Bater na tua cara Eu vou pegar o que Eu vou pegar minha meta Dessa semana Vai sair daqui De boa Vai Gasta tudo Que tem nos baús Tá liberado Vai lá Gasta tudo Mano E por último Por último dizer né Que se tudo der certo Ainda Esse final de semana De hoje Pra manhã passado Não sei A gente já tá na favela E aquele formato Que eu falei Vai mudar Então a gente vai ter Que colocar algumas paradas Pra funcionar na favela Tô tentando estudar Ao máximo também Pra fazer acontecer Pra nossa favela Ficar bem organizada Então ainda estamos On com aquelas indicações Moradores e tudo mais Vai tá sempre sendo Bem-vindo aí Inclusive mais minas Na França Eu quero por favor Se vocês tiverem nome Pode trazer Aquela que eu mandei É quente Eu acho que eu tinha Mais alguma coisa Pra falar Mas eu acho que eu esqueci Ah e o shake A gente tem que buscar O shake O shake já tá aqui Não só o shake Tem que pegar O pessoal tá aí Chefe É não Ó a encomenda nossa Provavelmente vai ser entregue Amanhã Pedi muita coisa Véio Bem que não é muita coisa 5 milhões Não é quase nada De muito Mas quer que eu liga lá Pra ver se tem Alguém lá Quero por favor E amanhã mano Parece que o Tô Duro Rodou também A gente vai ter que fazer Um bem bolado Pra ver o que pegou com ele Porque pode ser Que vai começar a cair Todo mundo de novo Naquela parada de perpétua Tudo mais Então nós vamos ter que Redobrar a tensão Celular Pensar se tem mais alguma coisa Ah o patrão chega também Antes de segunda-feira mano Então Ele já postou Uma foto Já tá Já postou Tem chance do Pode começar a quebrar E do lado Consegue reunir aí Na quebrada Fechou Eu já Já aviso o chefe aqui Tá Flash Obrigada Chefe O shake tá aí Vai O flash vai reunir A galera lá Pra subir lá Fechou Tá Deixa eu ver mano Acho que de resto É só isso galera Parabéns aí A todos Pelo desempenho E vamos que vamos Vamos pra cima Que parada é essa aí Do SV hein Foi um perguinha de rua Que aconteceu Ah já morreu Já morreu Tá Fechou Foi porque é mesmo Que eu nem lembro Sequestrou O moleque ia sequestrar No fleca lá E ele agiu Não foi isso? Foi Foi Aí depois nós Foi caçando Um por um Não Mas aí já estão aí É ainda não Pode ser que qualquer um Coma aí a qualquer hora Pode ter os troia É É meio que seriano Tá E bem vindos aí Oficialmente aí A rapaziada Novata Que chegou também A gente tem que pegar Umas intimidades ainda Que eu ainda não Sei quem aqui Direito Mas acho que Com o tempo aí Com o dia a dia A gente vai conseguir Aproximar rapidão Você foi correria Já foi para a guerra Bora Vamos lá O suma aí Tá rapaziada I guess I fell in love With who I thought you would be In my head I don't know how to be If you're not here Tell me what to do How to be In my head 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 In my head